Infelizmente, morre agora, grande nome da política, infelizmente ele acabou não resistindo e veio a falecer nestas últimas horas, deixando assim, pessoal, seus familiares, seus amigos e amigos de política enlutados e abalados após essa triste informação de perda, após essa triste informação de morte. Eu já trago todos os detalhes e te conto, pessoal, quem foi que veio a óbito. Temos informações também que afetam diretamente o presidente Lula. Chega neste exato momento esta informação, chega neste exato momento esta notícia envolvendo diretamente o famoso. Também nós temos informações que atingem e que afetam diretamente Galvão Bueno. Chega agora esta informação, chega agora esta notícia que envolve o famoso comunicador e apresentador da Rede Globo de Televisão. Eu já te conto essas informações. Chega agora uma informação, chega agora uma notícia às pressas, na qual o pessoal acabou de ser anunciada e também confirmada nestas últimas horas, na onde acabou envolvendo diretamente o apresentador e narrador esportivo Galvão Bueno. Isso porque, segundo as informações divulgadas pelo site de notícias na telinha, a Globo revelou detalhes do novo reality show que Galvão Bueno apresentará na emissora no segundo semestre deste ano. O programa será exibido inicialmente no Sport TV a partir de setembro ou outubro e depois será transmitido na TV aberta como parte do esporte espetacular. Esta novidade marca a mudança de setor para comunicador, que deixou de ser o principal narrador esportivo para integrar o núcleo de entretenimento, seguindo o caminho de colegas como Pedro Bial, Fátima Bernardes, Thiago Leifert, Patrícia Poeta, Maria Beltrão e Tadeu Schmidt. Segundo ainda a coluna Play do jornal O Globo, Galvão Bueno terá a companhia de Karine Alves na apresentação do reality, que buscará revelar novos talentos na narração esportiva. A produção é da Play 9, empresa de Felipe Neto e João Pedro Paes Leme, ex-executivo da Globo. O vencedor do reality será contratado pelo Sport TV. Além deste projeto, Bueno será uma das figuras principais na cobertura da Olimpíada de Paris pela Globo. Diariamente, após a novela Renascer, ele participará da Central Olímpica, apresentada por Tadeu Schmidt e a ex-jogadora de vôlei Fernanda Garay, onde fará crônicas do evento. Karine Alves fará reportagens ao vivo diretamente de Paris, embarcando para a França no dia 17 de julho. Em uma recente participação no podcast The News Show, Galvão Bueno falou sobre seu retorno à televisão, aonde ele acabou dizendo as seguintes palavras. Estou me reinventando novamente no entretenimento da Globo Aberta, disse ele. Este será um ano cheio, mas não estarei narrando futebol ou eventos esportivos. Será um reality multiplataforma. Ele explicou que o vencedor não ganhará um prêmio em dinheiro, mas um contrato de narrador com uma rede globo de televisão. Galvão também mencionou que o reality deve ocorrer entre maio e junho, antes dos Jogos Olímpicos de Paris. Ele sugeriu que o programa poderia se chamar Voz da Emoção, embora o nome ainda não esteja registrado. A ideia é contar histórias de pessoas que enfrentaram grandes dificuldades e alcançaram vitórias, comentou ele, referindo-se ao quadro do É de Casa. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre Galvão Bueno, sobre esta situação envolvendo o famoso comunicador? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Agora, neste momento, chega esta informação, chega esta notícia, na onde, pessoal, acaba envolvendo diretamente o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Isso porque, segundo as informações que foram divulgadas e que foram apuradas pelo site de notícias, na telinha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou que está inclinado a sancionar o projeto de lei que legaliza cassinos e jogos de azar, como bingo e jogo do bicho, se este for aprovado pelo Congresso Nacional. Durante uma entrevista à Rádio Meio Norte, de Teresina, na sexta-feira 21, Lula comentou de forma irônica sobre a diferenciação entre essas atividades e as apostas esportivas já permitidas no país. Ele questionou a prevalência da jogatina na televisão e nas apostas esportivas, especialmente entre jovens, usando os celulares para apostar durante todo o dia, destacando a hipocrisia na proibição dos jogos de azar tradicionais. Na última quarta-feira, 19, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou a medida que agora aguarda a liberação do plenário da Câmara dos Deputados. Lula reafirmou sua posição neutra em relação à legalização dos jogos de azar, declarando que não é favorável, mas também não considera a prática um crime. Ele enfatizou que se o Congresso aprovar o projeto e houver um consenso entre os partidos políticos, não vê motivo para não sancioná-lo. Lula também rebateu a ideia de que a legalização dos cassinos e jogos de azar seria uma solução fácil para os problemas econômicos do Brasil, afirmando que não acredita que isso resolveria tais questões. Ele contestou as promessas de que a medida geraria 2 milhões de empregos e promoveria desenvolvimento significativo, destacando que essa visão não corresponde à realidade. Com aprovação na CCJ do Senado, o projeto agora depende da análise e votação na Câmara dos Deputados, além de negociações entre os partidos políticos. A decisão final sobre a sanção presidencial, como indicado por Lula, dependerá do consenso alcançado entre os parlamentares. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Agora, neste momento, recebemos uma triste informação de perda. Uma triste informação de morte que acabou, pessoal, de ser anunciada e também confirmada. Segundo a apuração do site de notícias na telinha, neste sábado, dia 22, faleceu Jô Arcé, ex-vereador e secretário de Esporte e Lazer de Caxias do Sul. Aos 54 anos, ele estava em tratamento contra um câncer em São Paulo, onde residia atualmente. José Arcé foi vereador pelo PDT entre 2013 e 2014, além de ter ocupado o cargo de secretário municipal do Esporte e Lazer em 2024 e 2016. A Prefeitura de Caxias do Sul decretou luto oficial em homenagem ao seu falecimento. Ele deixa a esposa e três filhos. Infelizmente, agora, chegou, né, pessoal, essa triste informação desta perda deste grande nome no mundo da política, que com toda certeza deixará saudades em seus familiares e amigos. Lamentavelmente, faleceu José Arcé e eu deixo aqui todos os nossos sentimentos.